Ladies and gentlemen, boys and girls, estamos aqui perto de um certo animal, sheep, sheep. Olha a pronúncia disso, sheep, não é ship. Sheep é ovelha, sheep, she, i, 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 como se fosse o i mesmo em português, sheep. Já ship, ship tem dois significados, ship pode ser o verbo enviar alguma coisa, né? Ah, I need this shipped by Tuesday, olha só, né? Coloquei no passado. I need this shipped by Tuesday, she, ship, ship, também pode ser um barco, a ship. Então você vai falar ship, enviar, ship, barco e sheep, ovelha. Então não fala I need to sheep, I need to ship something, ok? Well, I hope you enjoyed this, I will see you next time, and rock on. Oh, meh. 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 Obrigado.